Grava meu parceiro Wesley em CD de milagres Vai, vai, vem, vem Tô vendo ele me espiando, tá me investigando a ponto de doida Fiquei sabendo que aonde eu chego, nele bate medo e pede pra vazar Tá com medo se ela me ver pensando em voltar Tô com medo se ela me ver pensando em voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Desceu aqui, sou bem aqui, desceu aqui Mas com medo de olho fechado pensando em mim Desceu aqui, sou bem aqui, desceu aqui Mas com medo de olho fechado pensando em mim Ele me espiando, tá me investigando, um aponto de doidar Fiquei sabendo que aonde eu chego, nele bate emendo e pede pra vazar Tá com medo se ela me ver pensando em voltar Tá com medo se ela me ver pensando em voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Desceu aqui, sou bem aqui, desceu aqui Mas com medo de olho é fechado pensando em mim Desceu aqui, sou bem aqui, desceu aqui Mas com medo de olho é fechado pensando em mim Meu parceiro Orlando, que tamo junto tá com nós Meu parceiro Divulgações, tamo junto Eu venho a rita tocando e a novinha perde mais A peça na tequila tipo América, pai Eu venho a rita tocando e a novinha perde mais A peça na tequila tipo América, pai Vamos fazer igual que uma putaria balançando Carro balançando, carro balançando É por nós chacoalhando, vai Vai chacoalhando, carro balançando Cama balançando, é bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, carro balançando Cama balançando, é bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, carro balançando Cama balançando, é bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando É o VR, tá cantando e a novinha perde mais A presa da tequila é tipo america, pai É o VR, tá tocando e a novinha perde mais A presa da tequila é tipo america, pai Vamos fazer igual o filme na putarinha balançando Carro balançando, cama balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Carro balançando, cama balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Carro balançando, cama balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Carro balançando, cama balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós E o parceiro Vinícius, a postola ainda com nós Eu dava valor e ela não dava valor, preferi um Zé Droguinha, não curti trabalhador Mas fica suave, é bola gostosa, vou virar um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta, mas fica suave, é bola gostosa, vou virar um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta, tô curtindo essa novinha, querendo essa novinha E pra eu não perder ela, vou virar, eu tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha, e pra eu não perder ela, vou virar um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta, mas fica suave, é bola gostosa, vou virar um Zé Droguinha Esse é BR, pegada massa menino, respeita minha pisadinha Aqui tem swing, eita swing diferente Eu dava valor e ela não dava valor, preferi um Zé Droguinha, não curti trabalhador Mas fica suave, é bola gostosa, vou virar um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta, mas fica suave, é bola gostosa, vou virar um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Isso é BR, pegada massa que apaixona o menino Será que cê chegou voando, mais ou nove asas em você Me indica que eu tô sonhando, e agora que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar, é meio um caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou sem me olhar, e quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu rosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém E dava agora um beijo agora hein Meu parceiro Paulo, segurança tamo junto Meu parceiro Paulo, eu sou aquele É que o pintado é jovem Será que você chegou voando, mais ou nove alas em você Me embelisca que eu tô sonhando, e agora o que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar É meio caminho andado pra mar E quem mandou sem me olhar, e quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu rosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou sem me olhar, e quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu rosto muito bem E tá agora um beijo agora hein E aí E aí E aí E aí Eu conheci uma novinha Presta atenção que onda Eu fiquei cirmado porque tava em praça Dona, perguntei onde ela mora Ela disse na Amazônia Perguntei, você trabalha Claro que vestida É a profissão que vai fazer Deu bar madeira Deu bar madeira Deu bar madeira Derrubando madeira Grava meu parceiro Wesley CD Vai Estourou Eu conheci uma novinha Eu conheci uma novinha Presta atenção que onda Eu fiquei cirmado porque tava em praça Dona, perguntei onde ela mora Ela disse na Amazônia Perguntei, você trabalha Claro que vestida É a profissão que vai fazer Deu bar madeira Deu bar madeira Deu bar madeira Derrubando madeira Deu bar madeira Deu bar madeira Deu bar madeira Derrubando madeira Deu bar madeira Deu bar madeira Deu bar madeira Derrubando madeira Deu bar madeira Deu bar madeira Deu bar madeira Derrubando madeira Eu passei o gelante Se gostando junto Vai Estourou Não tem um corpo Se nós estamos de bem Não tem um corpo Se é você que eu quero amar Me lida por mais Não é cruzadamente Meu coração que é tão difícil de lidar Porque você não faz Me lida Eu sei que tenta dar se mata Com as amigas O que de mim não adianta Te perguntar eu posso confirmar Sim, o favela todo é rápido Te amar Sei que é difícil Mas eu posso tentar Que dou carinho Enquanto você reclamar Eu vou detrar nem recar Sim, o favela todo é rápido Te amar Sei que é difícil Mas eu posso tentar Que dou carinho Enquanto você reclamar Eu vou detrar nem recar Tá que apaixona, menino Eita, swing diferente Eu faço igual divulgações Jornal do link em P3, tamo junto Não tenho culpa Se nós somos diferentes Não tenho culpa Se é você que eu quero amar Inevitável Mas não é coisa da mente Meu coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tenta estar cismada Com as amigas O que de mim não adianta Te perguntar eu posso confirmar Sim, o favela todo é rápido Que te amar Sei que é difícil Mas eu posso tentar Te dou carinho Enquanto você reclamar Eu vou detrar nem recar Sim, o favela todo é rápido Que te amar Sei que é difícil Mas eu posso tentar Te dou carinho Enquanto você reclamar Eu vou detrar nem recar Sim, o favela todo é rápido Que te amar Sei que é difícil Mas eu posso tentar Te dou carinho Enquanto você reclamar Vou tentar me regar Vem desculpar Por eu te perdo, vou te sofrer Me perdoar o meu jeito de ser Eu não queria ter te marcado Um dia passa Eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Nem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber O sabor da minha vida é você Mãe você que me escolheu pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Bem aqui do meu lado Meu parceiro Jeff Sousat Os moleque tamo junto Isso é fé, entrega da massa, menino Me desculpa Por eu te perdo, vou te sofrer Me perdoar o meu jeito de ser Eu não queria ter te magoado Um dia passa Eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber Mas quer saber O amor da minha vida é você Mãe você que me escolheu pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem que eu te quero aqui do meu lado Bem aqui do meu lado Meu parceiro Piau Não mandou Quatro cantos a gente tamo junto Meu parceiro é de boa Eu vou chamar a mulherada Pode vir que hoje tem Quando o vaqueiro chega Não tem pra ninguém Eu vou chamar a mulherada Pode vir que hoje tem Quando o vaqueiro chega Não tem pra ninguém Eu não sou estelista Mas tô inventando moda Tem vaqueiro e paredão Em cima da carroça Eu não sou estelista Mas tô inventando moda Tem vaqueiro e paredão Em cima da carroça Agora virou moda Agora virou moda Eu tenho meu paredão Em cima da carroça Agora virou moda Agora virou moda Botei meu paredão em cima da carroça Agora virou moto, agora virou moto Botei meu paredão em cima da carroça Agora virou moto, agora virou moto Botei meu paredão em cima da carroça Bora meu ron de Eito, e tamo junto Bora meu pai de Itamo junto Vai, vai, estourou Eu vou chamar a mulherada, pode vir que hoje tem Quando o vaqueiro chega, não tem pra ninguém Eu vou chamar a mulherada, pode vir que hoje tem Quando o vaqueiro chega, não tem pra ninguém Eu não sou estelista, mas tu vem da mamota Tem vaqueiro e paredão em cima da carroça Eu não sou estelista, mas tu vem da mamota Tem vaqueiro e paredão em cima da carroça Agora virou moto, agora virou moto Botei meu paredão em cima da carroça Agora virou moto, agora virou moto Botei meu paredão em cima da carroça Agora virou moto, agora virou moto Botei meu paredão em cima da carroça Agora virou moto, agora virou moto Botei meu paredão em cima da carroça Música Estourou seu menino, vai, vai, você vê aí pegada massa, menino Chama as amigas pra apontar, bota a bunda pra mexer que eu boto pra adorar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra adorar, bota a bunda pra mexer que eu boto É o VR, tá tocando, tá fazendo como a maçã vai paralisa O bombom no chão 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 paralisa, paralisa Grava meu parceiro, é do MCD Chama as amigas pra apontar, bota a bunda pra mexer que eu boto pra adorar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra adorar, bota a bunda pra mexer que eu boto É o VR, tá tocando, tá fazendo como a maçã vai paralisa O bombom no chão vai paralisa Com o bobo no chão, vai paralisar Com o bobo no chão, vai paralisar Com o bobo no chão Com o bobo no chão